Fala aqui, tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre log e eu vou passar pra você uma estratégia de log eu vou explicar em detalhes e você vai sair daqui sabendo não só a importância de se utilizar log mas eu vou trazer insights pra você aplicar logs com maestria e conquistar muitos elogios e até oportunidades de aplicação de um ferramental como esse no seu dia a dia, no seu projeto Bacana? Então, bora pro conteúdo! Por que a gente deveria considerar aqui o uso de logs? Trabalhar com logs O primeiro e mais importante ponto aqui é no tocante a troubleshooting Sem logs a gente não consegue fazer bons trabalhos de troubleshooting principalmente em aplicações que são micro componentizadas Imagina um inferno que é quando você não tem eu vivenciei bastante isso e às vezes até hoje tem alguns clientes que a gente olha poxa vida, não tem uma estratégia de log legal dar um problema em produção pra achar o problema, pra identificar onde está o erro é um caos é super complexo pra tentar simular o problema em produção é super difícil então o log, acho que o primeiro e mais importante ponto aqui é troubleshooting correção de erros diagnóstico de erros sem log é realmente muito difícil tem gente que utiliza e não está aqui na nossa sequência como rastreamento de coisas que aconteceram na aplicação eu não gosto de utilizar log pra isso aí é legal você utilizar outra prática um esquema ali de você ter armazenado tudo que aconteceu aí eu chamo de trace é uma outra prática é você ter é um log também é um outro tipo de log não é desse que a gente vai falar hoje o trace ele é mais voltado pra você ter tudo que aconteceu a nível de negócio no sistema aí é legal até ter um link muitas vezes do trace com log pra você ter a parte funcional com a parte sistêmica mesmo que aconteceu cada parte que foi executada ali do sistema cada item que aconteceu em geral o log é muito importante de qualquer forma pra troubleshooting ou até mesmo pra uma depuração em ambiente produtivo ver se passou por um determinado ponto ou não se está passando por aquele ponto ou não o quanto ele está sendo utilizado uma feature nova e por aí vai então troubleshooting nosso primeiro ponto aqui segundo métricas de qualidade o que é isso a gente pode determinar a partir de logs como está a saúde do nosso sistema quantos erros estão acontecendo qual que é a criticidade dos erros que estão acontecendo né do que está sendo logado então a gente consegue qualificar e quantificar os erros que acontecem em uma aplicação e mostrar isso no dashboard né isso fica fácil depois de visualizar e até de você tratar ali os problemas que mais acontecem de qualquer maneira você consegue ir avaliando né a aplicação com o passar do tempo o quanto ela vai ficando madura né em relação até a correção de erros críticos né a quantidade de erros que acontecem dentro do nosso sistema né não só com o passar do tempo mas também com as implementações novas as features novas né eu consigo determinar por exemplo poxa eu tenho um time novo aqui eu tenho um time de desenvolvimento aplicando de repente criando novos projetos né a equipe lá de produtos está demandando novos projetos essa equipe está implementando e eu consigo ir vendo também pelos logs né o que vem acontecendo sistemicamente se aumentou a quantidade de erros ou não né e a criticidade também então isso vai fazendo com que a gente consiga entender o desempenho do nosso time técnico né em função ao que está sendo implementado pedido tem gente que reclama né que chega ali um o time to market matando né esguelando ali e fala não cara é pra ontem esse trabalho aqui né essa feature nova é pra ontem aquela briga né a diretoria pegando no pé e aí vocês não conseguem se defender em relação a poxa eu preciso de mais prazo pra fazer um trabalho melhor log é resposta tá se tiver um bom trabalho de log categorizado né qualificado quantificado o que vai acontecer você vai conseguir extrair esses números e falar olha quando a gente não estava com essa pressão de tempo aconteciam menos erros em produção olha agora tem mais erros você consegue mostrar com números tá diretoria stakeholders eles enxergam ali em geral números tá e log você consegue comprovar o quanto está piorando a aplicação por você estar sendo pressionado ali pra fazer rápido tá isso aqui é bem importante bom outro tipo de métrica são métricas relacionadas à infraestrutura aqui tipicamente o que vai trazer melhor são APMs tá um ferramental não é tema dessa aula de hoje né mas um APM ele consegue trazer mais informações mais detalhadas e aqui seria legal você conseguir linkar o log com o ferramental de APM tá aí você vai conseguir boas métricas de infraestrutura que vai vir lá de APM né do APM mas casado com o log você consegue ter informações mais detalhadas tá correlacionando por exemplo uma funcionalidade específica do sistema beleza bom outras métricas aqui que são interessantes métricas de negócio poxa métricas de negócio sim métricas de negócio eu faço uma implementação nova de repente eu gosto de dar esse exemplo né o comprar com um clique da Amazon foi um case assim de inovação né de e que eles aplicaram continuous monitoring a gente já vai falar disso também em cima dessa funcionalidade né isso para determinar o quanto a gente tinha ali de aderência para aquela funcionalidade né a diferença que fazia no resultado ali da página de quantos cliques eu tinha né de conversões mesmo de compra em função do botão então eles aplicaram várias coisas para ligar e desligar de repente para o mesmo cliente ali e ver se ele tinha uma propensão maior ali por comprar com o botão e eles conseguiram chegar à conclusão que sim né que se tinha uma propensão maior de compra de acordo com a exibição desse botão de comprar com o clique e acabou sendo um grande sucesso mesmo né então assim você consegue através de log também determinar se uma funcionalidade está sendo mais ou menos utilizada de novo você precisa de um ferramental para isso não adianta só jogar lá no log né e não usar também aí também é um erro grande né você não fazer uso das informações que você coleta né se você tiver essa inteligência sistêmica para avaliar se o log né no log o que está acontecendo a nível de negócio quais são as funcionalidades mais utilizadas casar isso de repente com o mapa de calor cara aí você tem um monitoramento realmente mais completo e consegue entender né se aquela funcionalidade nova está boa ou não tempo de resposta daquela funcionalidade você consegue através do do tempo né entre um microserviço e outro pegar o timeout dele ali né dos logs pega essas informações e casa o tempo que está levando o registro entre um log e outro entre um passo e outro isso vai fazer com que você consiga entender né quando a aplicação tem uma lentidão quando a aplicação está tendo ali de repente um volume maior de usuários você consegue até fazer um desvio padrão já fiz isso tá com registro de log para determinar por exemplo o quanto o sistema aguentaria né o quanto ele vai demorar mais à medida que entram mais pessoas mais usuários simultâneos eu já precisei fazer isso para uma Black Friday não tinha de onde pegar informação né para determinar isso a gente foi para o log tinha um casamento com a PM também aí foi perfeito e a gente chegou não é preciso né mas a gente chegou muito próximo dos números ali que a gente tinha a realidade né se mostrou muito próxima do que a gente levantou no estudo então muito válido beleza bom por fim aqui nós temos continuous monitoring isso aqui é é importantíssimo também mas pouquíssimas empresas aplicam quem aplica isso né eu vou falar de mercado assim das gigantes que eu conheço Netflix aplica a própria Amazon aplica na loja mesmo deles né provavelmente na AWS devem aplicar também né uma prática muito interessante né de ser aplicada e tem outras gigantes né que aplicam também quando você olha que tem um comportamento diferente a aplicação né de acordo com quem está usando né eu fiquei sabendo eu não sei se isso é mito ou não mas de fato né quando minha filha por exemplo pega o tablet ali pra assistir alguma coisa no Netflix mesmo estando com o meu usuário a exibição das imagens são diferentes pra ela das capinhas né quando eu pego com o meu usuário é diferente eu vejo que é diferente até o que é sugerido e tudo mais aí eu já não tenho certeza absoluta se é de acordo com o comportamento dela do que ela fica mais tempo vendo né parado ali as imagens ou se ele realmente pega coisas isso aí eu não sei se é linda tá eu não tenho certeza mas eu já ouvi dizer que ele consegue pegar ali por exemplo no touch o tamanho do dedo ali né e determina se é criança ou é adulto ele já tem mais ou menos uma memória ali pra isso eu não sei se isso é verdade ou não tá mas o fato é pode fazer um teste aí na casa de vocês ele varia né a exibição das imagens ele faz uso do que pra isso de inteligência de informações que são capturadas lá atrás né então é um casamento completo mapa de calor de onde é mais clicado né os lugares que são mais clicados é possível tá pegar a pressão que você coloca no touch por exemplo ou até mesmo a circunferência do touch é possível pegar essas coisas pra identificar ali se é uma pessoa adulta ou não que tá utilizando um device e também logicamente pelo comportamento né o tempo que fica parado ali em uma tela em outra tela né não é só isso se você tiver aplicações de mercado cliques em botões né um mapa de calor mesmo casado com log casado com a infraestrutura você consegue entender né e aí é legal você até já existem ferramentas tá que usam inteligência artificial em cima de todas casamentos de dados onde você consegue ter o continuous monitoring funcionando efetivamente né você consegue começar a extrair ali poxa de acordo com o comportamento do meu usuário né na minha aplicação identificar ali o que propor pra ele o que mostrar pra ele de repente organizar de uma outra maneira o menu ou propor você vê que é um usuário que é muito frequente naquela aplicação é um early adopter ali né de repente mostrar uma funcionalidade nova pra ele né pra tentar incentivar ele a utilizar aquilo então assim são várias possibilidades né a gente tem um case também de uma de uma empresa onde eles tem ali a ideia de colocar de acordo com o cliente que está naquele lugar físico né você chegou naquele lugar físico ali através até de de identificação facial né eles vão pegar ali se aquela se aquele aquela pessoa naquela época né mais ou menos do ano tende a ir naquele horário tende a ir naquela loja e fazer aquela compra olha que coisa interessante né tá chegando nesse nível então é isso tudo é possível de ser feito essa inteligência de dados é possível de ser feita né a partir da captação de logs e logicamente não só do log mas de todo o restante né informações mapa de calor comportamental né e aí entra o 3 que a gente não vai falar hoje mas você pode pegar ali um comportamento poxa esse cliente ao pisane toda vez que vem na no shopping x entra naquela loja e faz uma compra toda vez ele faz isso né poxa se toda vez ele faz isso eu consigo fazer algum tipo de tratamento né pra propor ou tentar chamar ele ali pra loja né pra ir visitar aquela loja enfim é possível fazer esse tipo de coisa de acordo com o comportamento né daquele usuário em função até do tempo tá ah normalmente as quartas-feiras o pisane vai pro shopping tá bom então toda quarta-feira tem lá o clientão chegando lá no shopping já dá pra deixar o vendedor na porta né ô pisane vem cá rapaz né dá até pra mostrar informações ali de quem é nome de filha nome de filho nome de esposa ah como que tá sua esposa fulana como que tá sua filha aí você fala poxa o cara conhece tudo isso de mim lembra de mim nesse nível não não lembra mas ele sabe que tem uma propensão de você estar naquele lugar naquele dia naquela hora e consegue fazer tudo isso então percebe gente log muito embora a gente vá pra uma linha de só troubleshooting que é importante a gente já falou que é o mais importante né sem isso você fica cegas você consegue chegar no nível de negócio né fazer uma virada estratégica e pra vocês que estão trabalhando com arquitetura é fazer esse tipo de proposição em cima desse tipo de informação faz uma diferença muito grande tá vocês vão começar a sugerir coisas aqui que vão virar o jogo estratégico do negócio de vocês tá é queimar um pouquinho de neurônio em cima disso o que dá pra fazer com log dá pra propor isso daí inclusive pra quem não tem log né pra começar a fazer o uso de tipos de log né formas de log que existem na verdade existem mais do que essas essas aqui são as mais comuns né quais são basicamente toma cuidado com isso a gente já vai falar disso também dos cuidados né muitos até hoje utilizam banco de dados para registrar logs até hoje né bota num banco de dados resql oracle né eu não gosto dessa estratégia a gente já vai falar sobre isso também e o porquê né mas é uma estratégia que pode dar muito problema tá mas muita gente utiliza até hoje tem quem utiliza arquivos de texto tá bota lá bota lá num txtzinho e joga em um diretório né depois faz expurgo periódico ou recicla mas trabalha com arquivo de texto é outra estratégia que eu também não gosto muito mas é muito utilizada no mercado até hoje né por que eu não gosto muito porque é difícil depois de você juntar tudo e ter ali uma extração eficiente né uma consolidação eficiente dos dados pra chegar naquele patamar que a gente falou no slide anterior aqui tá bom tem também quem joga no bash acho que esse aqui é um dos mais comuns né vai lá e joga no código direto joga no telinha preta né você vai lá e abre o terminal pra ver os logs que aconteceram né eu acho que até válido você também colocar lá mas não é o melhor lugar pra você colocar né em alguns cenários ali pra uma depuração alguma coisa mais rápida bom facilita a vida você ter ali as informações né mas não é a melhor né definitivamente não é a melhor no máximo enquanto você estiver desenvolvendo bom e a mais recomendada é você ter aqui um ferramental apropriado tá então tipo um splunk um grey log tá um ferramental de log mesmo o grey log por exemplo é open source tem a versão paga também na verdade é o suporte dele né mas você tem em geral ferramental gratuito pra isso não há necessidade de você reinventar a roda né tem o elk que é muito utilizado pra log também embora não seja o principal propósito dele é muito utilizado acho que é mais utilizado do que pro propósito original dele né mas ele é uma ótima ferramenta uma ótima opção de log toda segmentada né tem o log stash ali pra fazer a coleta que poderia jogar no bash por exemplo pegar do bash e levar lá transportar pro pro elastic search né depois tem o kibana pra fazer a leitura né uma consolidação dos dados então super válido tá um ferramental de log mesmo aplicar um ferramental de log vai fazer a diferença também no seu projeto tá essa aqui é a estratégia de longe mais adequada pros dias atuais né principalmente com micro componentização né tem um batch tem um microserviço uma API vários componentes e é ele que a gente vai mostrar aqui uma estratégia eficiente tá de log bom essa aqui antes da gente ir pro pro nosso pra nossa apresentação final mesmo ali onde tem o exemplo né da aplicação do log vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter principalmente em soluções mais criativas né às vezes não se tem ali um um ferramental adequado e resolve-se aplicar isso daqui criar ali na mão né um log eu mesmo já precisei fazer algumas vezes tá um ferramental de log porque o cliente não queria nenhuma outra opção não se tinha nenhuma outra opção eu já precisei fazer usar ali criar um ferramentalzinho de log que também é coisa simples mas precisa-se tomar alguns cuidados tá pra fazer isso ou pra implementar qualquer tipo de ferramenta tá às vezes eu já vi também ferramental de log de mercado trazer problemas como esse então é importante também se atentar na configuração tá bom quais são os problemas aqui o primeiro deles aqui é que os logs eles não devem causar indisponibilidade isso aqui gente nunca indisponibilidade tá e se você por exemplo gravar isso aqui num banco de dados né SQL por exemplo eu já vi inclusive até num log stack num log stack não perdoem num elastic search tá fazer um uso direto ali de um elastic search só que o mesmo servidor né o mesmo ferramental a mesma infraestrutura de log era usada também pra uma outra finalidade que era primária tá nesse caso aí era tipo dados mesmo que era registrado o que aconteceu quando esgotou ali começou a bombardear demais o log também concorreu né com o que era mais importante ali do sistema né que era uma operação de e-commerce começou a gerar lentidão né e chegou a cair a aplicação é uma solução óbvia né só dividir coloca o log de um lado e coloca uma outra infraestrutura pro que é primário o log não deveria concorrer com o que é primário tá seja em banco de dados seja em arquivo né texto que talvez você tenha também talvez tenha um servidor de arquivo que é necessário ali pra aplicação rodar e você está usando o mesmo pra log o log ele não deveria independente do problema que você tenha com o log ele não deveria causar indisponibilidade na aplicação a aplicação não pode parar por causa do log tá é legal alarmar né ter ser nítido isso ter alertas né mas não parar a aplicação beleza bom outra coisa que não deveria acontecer deixar a aplicação lenta e como é que isso pode acontecer novamente se você disputar a infraestrutura né entre um recurso produtivo e um recurso da própria aplicação ou então quando a aplicação vamos supor que o ferramental de log está lento está lento né e eu loco a minha aplicação que é o próximo ponto aqui pra fazer a leitura do log então o log começa a impactar na velocidade da minha aplicação tá é isso também pode acontecer com até com ferramentas que ficam observando a minha infraestrutura a minha aplicação né que ele não tem código nenhum na aplicação tipo um ferramental de APM eu já vi prejudicar a performance também tá mas prejudicar muito ao ponto de consumir tanto recurso né ele tinha um bug ali começou a consumir recurso do do pod que ele estava né e aí matou a aplicação começou a deixar a aplicação lenta então tem que se tomar muito cuidado e avaliar isso direitinho tá ele não deve impactar na performance da aplicação no desempenho da aplicação outro ponto importante e por fim ele não deve ser bloqueante tá então isso aqui é cadeia na verdade né a primeira coisa é que ele não deve bloquear a nossa a nossa aplicação então ele deve ser uma coisa assíncrona e se tiver com erro lá o log dane-se né segue a vida segue o jogo né continua funcionando a aplicação independente de estar com problema se está lento se está com problema meu isso aqui é para enfilerar né e deixar acontecer assincronamente que jogue como eu falei num bash por exemplo né e deixa ali uma ferramenta que pega do bash e leva para o ferramental correto isso daí é uma estratégia muito boa inclusive que você não tem lock nenhum lógico que tem que se tomar o cuidado também do log que está sendo despejado aqui no bash também tem um recycle aqui né do tamanho do bash limitador para não começar a comprometer e ter lentidão né ou cair o seu servidor ali né de kubernetes ou de aplicação né porque não tem esse recycle do bash tem que tomar cuidado com isso aí também em geral é automático né não se tem essas dores mas tem quem gosta de ir lá e arrumar para a cabeça né de ir lá e tirar a limitação né de recycle dele e vira uma linguiça gigante o negócio vai logando 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 enche e derruba até o servidor já vi isso acontecer também então tem que tomar cuidado tá são pontos principalmente para soluções mais criativas que é necessário se atentar e muito tá bom bora para um exemplo então esse desenho em mdl 2.0 eu nele eu ilustro uma estratégia tá de aplicação de log e aqui o que nós temos né nós temos tanto uma aplicação externa como o nosso front-end aqui né cada um indo aqui por um caminho esse aqui indo por APIs e esse aqui vindo por BFFs né BFF do meu front-end chegou no meu BFF o que que é a primeira coisa que ele faz que aqui é a minha primeira camada de back-end né aqui eu tô na verdade no server-side aqui eu tô estou no client-side né tudo bem que no caso de um sistema externo não é um client-side mas é o lado externo de qualquer maneira ao meu server-side aqui ao meu core né bom cheguei aqui no meu BFF o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui obter um ID de log então é a primeira coisa que eu faço aqui é a obtenção de um log ID por que que eu pego e obtenho esse log ID e aí pode ser um microserviço é obrigatório ser um microserviço não tá poderia ser aqui eu poderia ter um framework que geraria ali uma hash né pra ser esse ID de log enfim é legal ser padronizado né e ter garantias aqui que ele vai ser único tá isso é o mais importante se não você corre risco ali de repetir o log ID aí ferrou toda a estratégia aqui tá tem que ser único isso é muito importante então que seja um microserviço que direto ali retorna uma hash né que seja um algoritmo uma biblioteca pra gerar um ID único aqui tá ou um ferramental do seu Kubernetes ali o próprio issue tem também você pode utilizar isso daí e ter esse log ID tá aí na sequência você vai mandar a informação de log pra cá lógico tem toda tudo que acontece na sua aplicação né você vai mandar essa informação de log é importante que se tenha aqui os tipos de log né então e poder desligar por exemplo se tem um log aqui que é debug né que acontece só quando você tá ali com algum tipo de problema você quer ter informações mais detalhadas então é legal ter isso aqui também né de ligar ou desligar o nível de severidade né do log que tá sendo enviado isso pra não ficar muito grande né não consumir muitos recursos com uma informação rotineira ali de debug que é só pra um troubleshooting mesmo tá é então pros dois caminhos e aí eu gosto muito tá de trazer aqui além da data que também é importante tá ter aqui a data um timestamp né data e hora do registro daquele log essa estrutura tá eu trabalho muito com ela onde eu tenho o log id propriamente dito que foi obtido aqui anteriormente e por que que eu tô falando do log id tanto dele né porque o mesmo id aqui ó eu propago ele pra cá tá então o mesmo log id eu mando ele no header aqui pro meu microserviço e ele vai utilizar esse log id pra toda operação de log que ele vem executar todas as execuções todas as operações aqui internas talvez seja orquestrado talvez seja coreografado funciona também tá poderia ter aqui uma fila por exemplo né e aqui na minha fila o elemento que eu posto aqui ele tem que ter o log id também porque meu microserviço pega aqui e eu consigo ter a continuidade daquela requisição que aconteceu então talvez vou ter uma série de serviços aqui fazendo a coreografia usando o mesmo log id eu consigo identificar até a sequência que a coisa toda aconteceu né por isso que é importante propagar o log id aqui ainda falando do formato aqui né então eu tenho o log id pra poder fazer ali toda uma filtragem depois do meu dashboard o tipo né se ele principalmente se ele é um erro se ele é um warning né um alerta ou se ele é um informativo um texto tá um título de texto isso aqui principalmente pra categorização de log tá e inclusive você pode tratar isso aqui se ele é uma feature de negócio né tem quem gosta de colocar tag eu prefiro colocar tudo no título aí você coloca ali por exemplo abre e fecha chaves ali ou conchetes né e coloca o que que é a funcionalidade x toggle x né enfim e aí você coloca o título né o que que é aquela aquele evento de log aí você pode colocar aqui efetivamente a mensagem né você bota aqui o stack 3 também com né todo detalhamento de um erro caso isso aqui seja um erro né se for um warning info não beleza então com isso aqui registrado aqui na nossa engine né lógico que ele vai colocar isso aqui em um banco de dados em um storage de log banco sql eu condeno isso tá eu acho que não é legal pra log você pode colocar assim até um banco não relacional um mongo db pode ser eu já utilizei tá funciona bem mas o legal aqui é usar um ferramental próprio de log né então por exemplo se você for ali pra um elk ele vai botar aqui num elastic search né que é um banco não relacional o legal é ser um banco não relacional e que seja o proprietário ali o proprietário ou o indicado né pelo seu ferramental de log tá bom além disso é importante que você tenha um ferramental de dashboard como o kibana no caso do lk por exemplo que utilize esse database aqui né e não é assim não é só ter o ferramental é você também utilizar esse ferramental pra extrair as métricas que a gente falou lá no começo né então colocar ali por exemplo de acordo com título aqui e com tipo né você conseguir extrair ali se ele é erro né do que de que funcionalidade né que severidade que a gente tem desse erro ele é crítico né enfim é uma funcionalidade core você pode colocar tudo isso até como informação extra aqui ou informação extra ou como tags ali hashtags talvez né no seu título enfim são possibilidades que você tem mas é importante se padronizar isso tá eu encorajo vocês não só a adotar um formato como esse que eu estou propondo aqui né como também padronizar o que você vai colocar no teu log cria um guia pro seu desenvolvedor tá os guias de desenvolvimento são muito úteis então aqui é legal você explicar pro seu desenvolvedor como que ele vai fazer o log isso aqui é um desenho uma proposta né eu encorajo vocês a desenharem também né não só desenhar mas escrever ali o passo a passo olha vai fazer um log na aplicação aonde você vai logar né em que momento que você estoura o erro é legal você ir pra última camada você tem uma aplicação que tem várias camadas tem uma data aqui por exemplo né você tem uma core aqui e tem uma faceide aqui na ponta né o log pode acontecer em todos os lugares o ideal é que você estoure o erro aqui e aqui e aqui você faz o registro né num único ponto pra quê? pra não perder o stack trace né e também pra não ficar é um infestando de log né de principalmente tratamento de erro né em vários lugares pode colocar um log de debug em algum ponto ou um log de negócio pode né de informação ali é legal né principalmente pra você saber que entrou naquela funcionalidade mas principalmente os de erro é legal você colocar lá na última camada tá é gente lembrando aqui que até em um cenário como esse o log ID precisa ser propagado tá pra caso eu vá fazer um registro em uma outra camada uma camada de dados uma camada lá no fundo né da minha aplicação eu uso esse log ID pra fazer o registro não é só pra erro tá o log ID é importante você sempre utilizar ele sempre pra você conseguir reproduzir problemas e também o seu processo ali de entendimento do negócio pra extrair métricas como a gente falou no começo desse conteúdo né em todo esse conteúdo aqui bacana e com isso esse conteúdo vai ficando por aqui eu espero que você tenha gostado e eu peço pra você deixar aquele like maroto caso você tenha gostado então é isso eu vou ficando por aqui um super abraço até a próxima